Nós podemos falar sobre os cuidados necessários para a gente melhorar a nossa saúde. Essa semana eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas dizendo o quanto tem ajudado o programa, os temas que a gente tem abordado aqui para a nossa saúde mental, emocional, para colaborar com a nossa saúde, né gente? Porque não adianta só se preocupar com esse corpão aí, mas não se preocupar com o seu emocional. E aí, como que você lida com a situação? E vem cá, como será que é a saúde daqueles que têm uma deficiência mental, por exemplo, né? Olha, qualquer tipo de deficiência, alguns cuidados com a saúde podem ser ainda mais necessários, gente. Conhecer os fatores essenciais para a saúde dessas pessoas ajuda aí muito a descobrir como a gente pode proporcionar uma vida melhor, qualidade de vida e sensação de bem-estar para elas e também para quem cuida dessas pessoas, né? Para a gente falar sobre esse assunto, você sabe que sempre tem um especialista no assunto, com muito carinho quero receber meu querido amigo Ismael. Seja bem-vindo, Ismael. Obrigado, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente hoje. Ismael, conta para nós, né? É possível ter saúde mesmo tendo uma deficiência mental? Como funciona a vida das pessoas que têm deficiência mental? Bom, então, bom dia. É plenamente possível ter saúde tendo uma deficiência intelectual. Acho que é interessante a gente falar sobre isso, até sobre esse nome, porque já há algum tempo a gente tem nomeado o que se chamava de deficiência mental como deficiência intelectual por compreender que esses prejuízos afetam unicamente as funções cognitivas. O que são essas? Aprendizagem, atenção, memória, inteligência, mas isso tem tudo a ver com a temática da saúde, porque as outras áreas da vida dessa pessoa normalmente estão preservadas. Então, ela é capaz de levar uma vida absolutamente adaptada ao social, trabalhar, namorar, sair, ter uma vida totalmente adaptada, se ela receber estimulação e tratamento adequado aos prejuízos intelectuais. Você pode dar um exemplo para a gente? Posso. Você trabalhou muito tempo, né? Exatamente, foi numa PAI, né? Sim. Que você trabalhou por muitos anos, e como que funciona? Porque a gente tem essa cultura, a gente quer melhorar essa cultura, na verdade, construir uma cultura de saúde para essas pessoas também, né, Ismael? Sim. Dá um exemplo para nós. Olha, eu acho que o exemplo mais simples é a gente entender que muito mais do que ensinar a pessoa apenas conteúdos escolares, português, matemática, ou o que quer que seja, e estimular o intelecto a partir daí, é importante desenvolver habilidades sociais, é importante levar essas pessoas para o convívio social. A PAI, né, na sua origem, e isso era uma cultura educacional brasileira, ela era uma escola especial. E essas escolas especiais eram escolas que ficavam isoladas do meio social. hoje, né, e já há algum tempo, essa cultura tem mudado, principalmente desde os anos 90, com a inclusão escolar, e a ideia das PAIs é se tornarem instituições mais inseridas, participantes do meio social. E isso para quê? Para que a gente estimule outras habilidades e outras formas de adaptação, fora, unicamente adaptação pela via intelectual. Então, às vezes a escola bate muito na tecla daquilo que o indivíduo não consegue fazer. Ah, ele não aprende a escrever um nome. Ele passa ali 10 anos sendo estimulado a escrever um nome. Mas o que é que esse indivíduo consegue fazer? Talvez seja muito mais importante e produtivo. descobrir o que ele também pode e é capaz. Entendi. Porque acho que até, se a gente for pensar nessa perspectiva, a gente desmistifica muito a deficiência. Todos nós temos as nossas deficiências intelectuais. Temos, né? Todo mundo tem a sua dificuldade, né? Eu não sei nada de matemática e física e sou péssimo em exatas. E eu talvez precisaria de um estímulo muito maior para poder aprender exatas. É claro que, para uma pessoa diagnosticada com deficiência intelectual, o que vai mudar é a intensidade e a natureza do estímulo que ela vai receber. Que talvez seja muito maior. Mas... Dá um exemplo de uma deficiência intelectual para a pessoa se identificar. Tá. A deficiência intelectual, ela envolve basicamente dois aspectos, né? Então, ela é uma pessoa que tem uma dificuldade no funcionamento intelectual geral. Então, é uma criança. Normalmente, você vai diagnosticar isso nos primeiros anos escolares. Ela é uma criança que começa a apresentar uma dificuldade de aprendizagem muito discrepante para a turma. Então, ela apresenta uma dificuldade escolar muito grave. Ela não consegue ter uma dificuldade de aprender em geral. Ela vai apresentar também prejuízos de atenção, prejuízos de memória. Talvez, aí, algum atraso de aquisição de linguagem. E, junto a isso, ela vai começar a apresentar dificuldades de adaptação. O que são dificuldades de adaptação? Comportamentos que eram esperados para que a pessoa daquela idade emitisse no meio social, ela começa a não conseguir emitir. Então, ela é uma criança que não consegue brincar, por exemplo. Não consegue estar no grupo, se envolver. Ela sofre com isso, né? Ela sofre com isso. Ismael, você falando assim, eu fico imaginando os pais que estão em casa, os avós que estão nos acompanhando. Às vezes, tem um neto em casa, né? Uma criança que cuida com essa dificuldade. E existe um preconceito, às vezes, não, é claro, não intencional, assim, ah, eu vou ter um preconceito dessa criança. Mas é muito difícil para os pais, para quem cuida, para os responsáveis, já assumir que existe uma deficiência aí, né? E que isso não é o fim do mundo, né? Porque é triste quando chega o processo do diagnóstico, né? É triste. E é triste, demorado, né? O diagnóstico, ele é sempre um momento muito complicado, mas eu acho que ele precisa ser feito de maneira humanizada pelos profissionais. A gente precisa ter um cuidado na hora de dar o diagnóstico e até com os procedimentos que a gente vai utilizar, no sentido de fazer um diagnóstico que sirva para melhorar a vida daquele indivíduo, e não algo para classificar. Uma coisa que eu acho que é importante é a gente perceber que, quanto mais cedo se diagnostica e mais cedo se trata, maiores são as chances, ou melhor é o prognóstico, né? Maiores são as chances de evolução daquela pessoa. Ismael, um pai ou uma mãe que percebe uma dessas características que você disse, quem que ela deve procurar primeiro? Porque é tão desconhecido, né, Ismael? É como dar o primeiro passo. Se a criança está passando dificuldades na escola, a família está vendo que tem algo diferente, que não está sendo acompanhado. Mãe tem uma sensibilidade muito grande para isso. O que deve ser feito? Procurar um profissional de saúde. Então, se você procurar um psicólogo, ou um fono, fisioterapeuta, pediatra, procura um profissional de saúde, que ele vai te orientar naquilo que precisa ser feito. Normalmente, né, se forem casos de prejuízo intelectual, é interessante você procurar um psicólogo ou um pediatra. E aí essas pessoas vão saber direcionar, vão começar um processo de avaliação, vão começar um processo de cuidado. Hoje, a gente já, o ideal é que a gente já consiga avaliar tratando, ou tendo em vistas um tratamento. Então, essa parte de diagnosticar, de aplicar teste, e depois dar um retorno para a família, e depois começa a tratar, isso tem mudado bastante de uns anos para cá. É. A própria ideia de diagnóstico hoje, já envolve uma perspectiva de tratamento. Então, quando você dá uma devolutiva para a família, aquela criança já está inserida no tratamento, ou pelo menos você já tem ali mais ou menos planificado quais são os tipos de apoio ou de tratamento que aquela criança vai precisar. E aí você já consegue dar um direcionamento para a família. Eu acho que isso diminui muito o peso do diagnóstico. Isso é fundamental, né? Sim. E também esse aceite, né? O aceitar que há uma diferença, que tem uma dificuldade, para poder lidar melhor, para poder encontrar maneiras de viver melhor. Porque, às vezes, as pessoas... O preconceito é tão difícil, né, Ismael? Esse preconceito de não aceitar, de não querer, às vezes, colocar em uma escola especial, ou de investir em outras, como você falou, outras habilidades para essa criança. É. Eu entendo que, para um pai, é muito difícil o momento de receber um diagnóstico, ou até de receber essa criança na família. Porque existe uma expectativa de todos os pais, né? sobre toda criança que vai nascer. Então, toda criança é envolta numa série de idealizações, vai ser jogador de futebol, vai ser cientista, vai ser... A criança já nasce toda cheia de sonhos ali, né? Toda cheia de sonhos, né? Eu brinco que ela já nasce com um monte de promissório para pagar para os pais. É. E aí, quando vem uma criança com deficiência, isso, para os pais, é um momento de luto por essa criança. Então, muitas vezes, os pais, né? De maneira geral, também vão precisar de cuidados e acompanhamento para poder cuidar dessa criança. Para poder reinvestir essa criança, ou para poder se religar a essa criança a partir de um outro lugar. Então, o acompanhamento da família e a participação da família na vida escolar, e, principalmente, no tratamento dessa criança, ela se torna duplamente importante. A gente precisa entender que mais de 70% dos casos de deficiência intelectual, os marcadores biológicos, o que seriam os marcadores biológicos? A parte genética, a parte cerebral, ela tem uma influência muito pequena. Você tem outros marcadores sociais, então, origem familiar, como que é a rotina dessa criança, quais são os cuidados que ela está recebendo na infância. Tudo isso adquire uma importância muito maior do que uma terapia focada unicamente em fatores biológicos. Então, isso quer dizer o quê? Que a maioria dos quadros de deficiência intelectual que não estão associadas a síndromes genéticas, por exemplo, como síndrome de Down, autismo, o que quer que seja, possuem uma possibilidade de evolução muito boa. Desde que recebam um tratamento adequado e desde que recebam um tratamento o mais cedo possível. Olha, isso é fundamental. Esse acolhimento, esse processo. Gente, porque a vida é uma surpresa todos os dias, né? É uma surpresa. Lógico que a gente quer todo mundo bonitinho, joinha, fácil de lidar. Só quem é pai e mãe sabe o que é, às vezes, quando um filho começa a apresentar alguns sintomas desconhecidos. Mas a gente não pode deixar de procurar ajuda. Ismael, quero agradecer muito a sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Nossa, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sim, pelos dons que você tem, que você continue trabalhando para que as pessoas continuem tendo mais saúde emocional, mental. Obrigado. Obrigada. Eu estou à disposição. Ah, muito bom. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.